Ah, vamos para a próxima, porque a próxima, depois da próxima já vai se tornar antiga Não tenha medo de sonhar raro, sonhe raro Quando você começa, ninguém te acredita em ti, isso é verdade Quando você começa, ninguém acredita em ti, então você o que vai fazer, irmão? Tem que continuar a fazer aquela cena, até todo mundo ficar ao teu lado Esse mundo é assim Se você não tem medo de arriscar naquilo que você quer Estar na faculdade ou estar com alguém, é um risco Você não sabe se vai ficar muitos anos a fazer o mesmo curso Sim, você vai desistir É isso Tem docentes que vão te chumar, não desista Vai lá mesmo, lute Até conseguir, vai ter a cadeira e terminar a sua faculdade Vai ter sucesso Se é um gajo que tem planos para fazer negócio Faça seu negócio, não tenha medo de arriscar Pia Pô, é isso, mano É isso, valeu para motivação, não, para não esse gajo é feliz Mano, esse gajo, vamos falar com esse gajo Esse gajo pensa, pensa grande Esse gajo pensa grande Na verdade é que nós É assim, nós para contar, para contar, para contar Nós começamos de que número? É zero, né? Sim, sim Ok, contamos assim, zero, um, então Ok, eu estou a sonhar, ainda não tem Então, vamos começar de zero, vamos para sonhar, é zero Zero, um, não devem me ver, ele estaria, eu estava no vinte Não me credi aqui, eu vou começar de zero Foda-se, mano Foda-se Esse gajo é fodido Mano, esquece nada, mano Esquece, pensa grande, esse papo Mano, eu tenho que vir aqui, está quase, tantos dias, mano Não, mas é que é assim, é que, é assim, geralmente as pessoas pensam, pensam, hoje em dia muitos jovens estão, estão a se focar, estão a comer, ter suicídio, estão a morrer, ah, por causa de depressão Não, não, hoje em dia, a internet veio para nos distrair, veio para nos ajudar, veio para nos ensinar, veio para fazer muita coisa Sim Isso é para ajudar a família, a internet está lá para mim, para ajudar a família, para te ajudar na escola, nos estúdios, você também está lá Então, não desista, não desista, se não tem um telefone que entra na internet, eu tenho certeza que aquele seu amigo tem um telefone que entra na internet, no momento que ele está a ver um vídeo ali no Facebook, assista com ele Não tenha vergonha, diz, é, bro, eu posso ver um vídeo, eu ouvi alguém dizer que tem um vídeo assim, motivador, segue qualquer página, seja engraçado, motivador, sei lá, de negócios, siga Sim Embora que não tenha telefone, mas tenta lá pedir a seu amigo, verem para, juntos, na verdade, eu vou contar uma coisa, um amigo de verdade, um amigo de verdade, não é aquele que te proíbe de fazer aquela coisa, é aquele que diz que, se é para arriscar, vamos lá arriscar o jogo F***, mano, esse é, esse é o ch**, mano, isso chegou, mano, f***, amigo de verdade tem que ser assim, tem que ser assim Tem que ser assim Aqui, não faz sentido, eu tenho um amigo, eu digo, bro, vamos lá criar um vídeo de engraçado de postar na internet, ele começa a declarar, ah, ok, ah, sei lá o que Depois eu lhe deixo, começo a postar em um vídeo, ah, e adquiro mais de 10 mil seguidores, e ele vem, e ele vem, automaticamente essa pessoa vai te invejar, não é seu amigo Não é seu amigo, não é seu amigo, se seu amigo tem um negócio, quer lhe ajudar, partize, partize o negócio dele, se quanto mais ele ganha cliente, se for amigo de verdade que você lhe ajudou, ele sabe muito bem que vai dividir alguns lucros com ele Oh, mano, esse cara Esse cara Esse cara Esse cara Eu não tenho vergonha, na verdade, de partilhar um negócio de um amigo Sim Se eu tenho um amigo que está vendendo, opa, está vendendo sapatos Eu partilho Eu partilho, se tem internet, eu partilho Tem uma gaja, zainata, fazendo bolos de cakes Abriu agora o negócio dele Eu ajudei a partilhar a página dele Você vai ver lá, muita gente vai dar like e tal, ela vai colocar, até que há dias atrás, foi antes de onde eu agradecer Eu disse, não, não precisa agradecer por eu te ajudar A mensagem é isso, uma mão lá para fora Foda Só, mas tá Só, e acabou Mas É que na verdade, nós aqui podemos acabar todo dia, a falar mesma coisa, mas só, na verdade, não é complicado a pessoa, não é complicado Isso pode fazer algo complicado A vida não é nada mal, não é nada mal A vida é muito fácil Quando você tem um projeto na vida Que tem um sucesso Só esse é o segredo Não tenha medo de sonhar alto Sonhar alto Sonhar alto Sonhar 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 Vamos Eu preciso chegar aqui, matador, perguntar se existiria aquela rua Ok, eu tô aqui, tomate papo, tomate papo Foda Foda � cay Ha Que isso lá Hei Isso´o é verdade, mano Sonha alto Olha, vou perguntar um pouquinho depois Tudo depende de você, mano Tudo depende de você, se você quer ser, não sei lá o que Ou fazer umchtego Ou fazer um bocado Não sei o que Tudo depende de você Sonhante Sonhante Uma pessoa que que quer chegar ao 25 e tem que começando ao 0 Agora... De forma que ele diz esse poder Deixa eu... Hoje eu tenho uma pessoa que me entende Que me pergunte Eu vou dizer Eu vou dizer É isso mesmo Vamos a finalizar esse vídeo Olha, gramei Gramei do papo Gramei do papo Mas faz lá Cria lá essa cena Cria lá Porque você não pode depender de Pessoas Você vai se virar sozinho Vai se virar Eu te falo mesmo Eu sempre Gravido assim Assim mesmo É muito bom Tinha de uma página Você pode sair aqui na estrada Pergunte a qualquer pessoa O que sonha fazer Só lhe dizer Eu preciso do seu conselho Para ajudar nossos irmãos, nossos amicanos Ou qualquer pessoa que se encontre fora do país Pergunte qual é a ideia Sempre fora de dizer Vai partilhar o vídeo Eu tenho certeza que lá na sua página Basta pedir as pessoas para seguirem a sua página Para ver os vídeos que você for a fazer Eu tenho certeza que É uma das formas de motivar as pessoas Hoje em dia de não ficarem de braços cruzados Eu tenho certeza Se tivesse uma página E lançasse esses vídeos que nós fizemos a bocado As pessoas iriam ficar motivadas Porque tem pessoas que querem fazer isso Mas tem vergonha Não tenha vergonha De fazer aquilo que você quer Siga o seu coração Não, siga o seu coração Se você quer fazer isso Isso que é boa coisa Vai fazer bem para a minha vida Siga isso Não roube Não faz nada Apenas Faz o seu trabalho De uma forma honesta Sucesso estará garantido Atendido F*** Não são Não são muitas pessoas que falam isso Mano Eu gravei esse papo mano F*** Eu sou um gajo Eu sou um gajo Continuar a fazer esse vídeo Um dia nós vamos chegar longe Isso depende de nós Se nós não faz Ninguém faz Então É isso o vídeo Foi esse F***